Fala galera mais um vídeo no canal. Vou mostrar nesse tutorial como fazer uma arte pelo celular para divulgar partidas de futebol. Veja todos os detalhes durante o vídeo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Vou escolher essa imagem que preparei para esse vídeo. Se você quiser todas as imagens que usei nesse vídeo, elas estão no meu blog. Veja mais informações na descrição desse vídeo. Vá na ferramenta texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Escolha alguma cor para o seu texto. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo multiplicar ou para o modo sobrepor, dependendo da cor do texto. Vou colocar mais textos no fundo. E também vou adicionar o símbolo do clube, usando a mesma técnica que usei com o texto. Ou seja, você irá mesclar usando o modo multiplicar ou o modo sobrepor. Agora vou escurecer a imagem de fundo, usando a ferramenta ajustes. Vá na ferramenta de adicionar foto. Vou escolher essa outra imagem que preparei. Essa imagem também está disponível no meu blog. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto do jogador. Vá na ferramenta de adicionar foto. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoal para o aplicativo remover o fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. adicionar foto Vou usar a ferramenta Formas, para colocar um retângulo amarelo. Vou usar a ferramenta Sticker para adicionar os escudos dos clubes. Vá na ferramenta Texto. Adicione todos os textos necessários. Toque aqui para salvar a sua imagem. A seguir vou finalizar a arte usando o aplicativo Lightroom. Através desse aplicativo é possível fazer ajustes importantes nas suas artes e fotos. No meu Insta, e a Byte Sets, já disponibilizei centenas de filtros para usar nesse aplicativo. Tem grupo no Telegram para conseguir os filtros. Não vá張ro a ferramenta, porque sempre pode usar esse tipo de filtros. Existe o filtro com adicionamento, e a vida da direção, e a mesma forma. A partir de uma vez, se torne a ferramenta, que você pode usar a ferramenta. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal, valeu, tchau.